Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o gigante da categoria Open, o William Martins Ele que revelou aí o seu shape atual completo em recente vídeo no canal da Adaptogen E fazia um certo tempo que nós não vimos uma atualização assim tão completa do William né Mostrando aí o físico em todas as poses O brasileiro vai competir aí em três semanas lá no Legends Sports Fest Em busca de uma vaga no Mr. Olympia E essa será a primeira finalização que ele fará junto com o coach Chad Nichols Bom meus amigos, falar que o William Martins está gigante é chover no molhado Como diz o ditado Afinal, o cara é o maior Open do Brasil em questão de volume muscular Mas nessa atualização, além de mostrar muito volume muscular O William aparentemente parece estar com uma condição aí muito boa também Porém, ele vai precisar secar mais nessas três semanas finais Para chegar num condicionamento aí de nível Open profissional As poses de lado do William são extremamente potentes Ele melhorou bastante também as suas costas E talvez a única pose aí que continua entre aspas fraca no William É o seu duplo bíceps de frente Mas mesmo assim, comparado ao que era antes nessa pose Tá bem melhor também Agora é torcer para o William secar ainda mais nessas próximas três semanas aí né E torcer para ele acertar em cheio na finalização Mas e vocês meus amigos O que acharam do shape atual do William Martins? Acham que ele tem condições de pegar a vaga para o Mr. Olympia? Comentem aí suas opiniões sobre tudo isso E vamos continuando os temas de hoje Saindo da categoria Open Agora nós vamos falar sobre a Class Physique Na verdade, trazendo uma notícia bem rápida para vocês O duas vezes campeão da Classic Olympia, o Brown Unsley Anunciou seu retorno para a Class Physique em 2023 O atleta falou sobre isso em seu canal no YouTube E destacou que a nova regra de peso da Classic Lhe deu margem para continuar por lá e desistir de ir para a 212 O Brown atualmente, aos 43 anos de idade Vai subir novamente na Classic do Olympia Ele que ganhou esse campeonato em 2017 e 2018 E nos últimos anos sempre se manteve entre os quatro melhores do mundo Será que o Brown em 2023 vai conseguir dar trabalho novamente para o Top 5 da Classic? Lembrando vocês que o Brown disse que seu acréscimo de peso será de 3kg Mas que talvez ele consiga medir uma altura um pouco maior Onde esse acréscimo poderia ser até de 5kg Então, talvez veremos um Brown bem diferente do que estávamos acostumados a ver em anos anteriores Bora ficar ligado Vocês acham que há alguma chance do Brown voltar incomodando o Urs, Ramon e Sebum? Ou acreditam que o Brown e o Rolf Diesel vão estar ali brigando no Top 4, Top 5? Comentem aí! Ainda sobre atletas da Classic Fisic Vamos falar agora novamente sobre o Gabriel Zancanelli Em um vídeo de ontem, nós já tínhamos falado aí Dessa nova atualização do shape do Zancan Rumo ao Manso Contest Curitiba Mas agora, nós não vamos falar tanto sobre o shape Mas sim sobre a repercussão que esse físico do Zancan Teve no cenário brasileiro O Zancanelli, algumas horas depois Que saiu o vídeo da Probiótica Soltou um reels com esse shape lá nas suas redes sociais E a postagem dele viralizou demais Geral elogiando seu físico Dizendo que ele evoluiu bastante e coisas do tipo E é muito legal ver a base de fãs que o Zancanelli vem formando aqui no Brasil Inclusive, muita gente aqui no Brasil Prefere o Zancanelli do que o Ramondino Não fisicamente falando Mas a mentalidade e o carisma do Zancanelli O Zancanelli é um clássico aí Que vem acumulando fãs fiéis nos últimos anos E vem trabalhando muito duro Para corresponder às expectativas dessa galera toda que apoia ele Sem ser nesse final de semana Mas no próximo Nós veremos Gabriel Zancanelli nos palcos do Manso Contest Curitiba Em busca de uma vaga no Mr. Olimpia E aí rapaziada O que estão achando do shape do Zancanelli? Deixem aí suas opiniões nos comentários Amigos, vocês querem concorrer a uma viagem com tudo pago para o Mr. Olimpia E poder conviver com Ramondino, Kaique Pro, Renato Cariani E várias outras feras da Max Titânio lá nos Estados Unidos? Na compra deste pack promocional Com pré-treino horas e uma creatina Vocês terão 5 vezes mais chances de serem sorteados nesta promoção Entretanto, qualquer compra no site da Max Titânio Vale um ponto para este sorteio Então, se estiverem precisando de creatina, whey protein, pré-treino E qualquer outro produto Dá uma conferida no site da Max Titânio Lembrando que todos os produtos tem descontos especial Com cupom de desconto BBN Antes de finalizar a compra E vocês precisam cadastrar a compra no site PromoçãoMaxTitânio.com.br Depois de comprar O link para o site da Max e para o site da promoção Vão estar aqui na descrição do vídeo Tamo junto rapaziada E bora continuar os temas do vídeo de hoje Amigos, e bora finalizar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o Renato Cariani Ele que em um recente podcast Voltou a falar sobre a sua nova rede de academias E parece que até o final deste mês Tudo será revelado O nome da rede de academias Quem será o sócio dele neste projeto E aonde será a primeira unidade Ele falou tudo isso Após ser questionado pelo público novamente Sobre a sua rede de academias Ele que já havia respondido sobre isso em um podcast anterior Agora deu mais detalhes sobre Confira aí o que ele falou sobre o assunto Vocês vão abrir outras redes em São Paulo? Só mandou isso Será que é da sua academia lá, Renato? Será que é do CT? Será que são redes para descansar e dormir? Tirar um cochilo? Bom, se for em relação à academia Nós já estamos com todos os registros já feitos Vocês, quem assistiu o nosso podcast sabe O último podcast Eu dividi aqui com vocês o que fizeram Saíram registrando todos os nomes Que a galera sugeriu os domínios Então nós resolvemos não anunciar Enquanto não estivesse certinho Já saiu todos os registros Então já está definido Nós vamos anunciar Esse mês de setembro Agora, antes do final do mês Provavelmente ali próximo ao final do mês A gente vai anunciar O nome Aonde será E quem é meu sócio Eu vou dar o nome aqui Caridin Caridin Nossa Caridin Ficou quase um bilidinho Ficou quase um bilidinho Ah O bilidinho é legal A música do Michael Jackson Caridin 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 Parece nome de remédio para a mulher Que está com proteção Aí seria carigino E a rede de academia Cancelou? Perguntaram? Os caras querem que fica doa pronta Da noite para o dia Bom, vamos lá A rede de academia Eu falei semana passada Pessoal O que aconteceu com a rede de academia Até viralizou na internet A minha resposta Quando eu fiz um anúncio aqui Nós fizemos um podcast Começamos a conversar Sobre as possibilidades dos nomes E nós fizemos um desafio Pô, você não Sabe o que a galera fez? Existe um bando de desocupado Que vive para ganhar dinheiro fácil Eles saíram registrando O domínio De todos os nomes Que nós cogitamos Provavelmente foi a mesma pessoa Todos O que nós entendemos? Opa Se eu abro a minha boca E anuncio aqui a academia No outro dia Eles vão realizar todos os registros De logo, de marca, de patente De domínio de site Logo, o que nós fizemos? Eu e meu sócio Opa Infelizmente Pela natureza Malandra do ser humano Em querer fazer isso Segura o anúncio Enquanto todos os registros Realmente não saírem Porque é uma burocracia Em cima de saída de registro Todos os registros Saíram agora Essa semana E esse mês Eu anunciarei O nome da academia Aonde ela será Em São Paulo Já sabemos quem é em São Paulo Mas em que local E quem é O meu Sócio Até o final desse mês Interpol Mandou assim Good evening Eu acho que é o Elon Musk Elon Musk Eu acho que é o Elon Musk Um89 É Seja Seja